oi é fala aí galerinha beleza abacaxi ou não sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui jogando o que isso mesmo GTA San Andreas e eu vou falar que eu sou da carioca DJ você tem coragem aqui tem coragem CJ está muito feliz com sua vida e adora pizza CJ vai fazer missões ele adora fazer missões vamos lá essa missão aqui é muito chata de fazer CJ entra em seu caminhão ele vai levar uma serra do jesu CJ vamos cara corre 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 não é gravando caraca CJ mira direito CJ não sabe mirar um carro quer saber CJ ama pizzas e isso não fará perder ele vai matar todas com seu cortador de pizza CJ acaba de cair no chão agora ele vai tentar abrir aqui a portinha vamos CJ mira direita deixa eu mirar direito eu tô deitando aqui tá isso repete a mesma coisa sempre cadê o cara você não pode ah agora eu tô preso aqui dentro como assim ah eu não acredito vamos lá voltamos daqui e agora eu não sei se a gente faz missão se a gente vai procurar uma coisa pra pra limpar eu acho que eu vou fazer alguma missão olha só que caranga CJ é rico vocês perceberam né CJ é rico e rico é pobre acho que alguém tem que dar referência mas tudo bem vamos lá CJ CJ tem coragem CJ anda livremente percebe que um bodybuilder acaba de cruzar o seu caminho homens alface homens da gangue alface andam por aí CJ vai ter um problema se ele quiser ser bonito CJ precisará ser blindão CJ vai ter que ser blindão por um dia como CJ ficará sendo blindão vamos lá CJ CJ entra e dá de cara com um homem sofrendo sofrendo de dores de cabeça porque ele não consegue nem acertar o saco de dormir CJ vai dar uma lição nele eu vou lutar com ele já devagar ai me bateu né veterano calma ai CJ vou dar um jeito desse cara CJ vai CJ arranca o corte dele vai CJ CJ está muito louco nessa sexta-feira caraca CJ levou como é que defende eu esqueci essa luta está sendo meio injusta para o cara porque eu estou batendo nele enquanto ele está com um soco inglês eu acho que ele não está conseguindo sobreviver pô CJ não morre não cara ai CJ está levando um coro aqui do mano CJ falece olha as balas olha só balas balas vocês vão ver balas 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 oxe esse jeito está vestindo a boca tudo bem vamos lá não dá para ir CJ, olha e volta Não acha sua bicicleta Mentira, ele achou o cara que pegou sua bicicleta Sai daí Nossa, que porrada O que CJ deu no cara Não, brincadeira CJ, é muito parkourzeiro Olha isso, CJ Olha, coisa que eu pichei CJ é o tão parkourzeiro Que ele nem precisa usar as escadas Olha, grandada Eu achei essa grandada Faz tempo já CJ pula Na sua posição madeirona Ele está indo muito Cowboyzeiro, ele pula a cerca E aí Depois ele entra na loja de pizza Que é a loja favorita de comer De CJ CJ vai comprar Full hacks Porque Ele é Eu matei pessoas com gás de peido Eu trouxe um corteiro que eu fiz Gás de peido é vida, sabia? Fica quieto Tome gás de peido Isso aí, gás de peido é vida Agora vamos lá pra fora CJ precisa de pizza Não, ele já comeu muita pizza O que CJ fará agora? CJ irá acabar com qualquer bala Que ele avistar pela rua CJ Ele gosta só de Chiclete Não de bala Odeia essa piada Agora CJ corre pela rua Mente Balas Balas Eu também perguntei E você? Cara Adeus todos vocês Vocês vão virar pizza Não me importa se você é polícia ou não Eu vou acabar com todos Sai daqui polícia Cadê? Venha Quem será capaz de derrotar CJ O mestre de pizzas CJ está doido CJ está doido CJ está maluco O CJ não é muita pizza CJ Eu vou ver Se alguém aguenta O poder da fúria de CJ Ninguém aguenta Ninguém aguenta Quero me aguentar Que aguentar O meu prêmio A fúria do CJ O que é isso? Ai CJ CJ corre Ai ai CJ vai por além Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De GTA San Andreas Deixe seu like Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau